Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazio LNews aqui ao vivo. Essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord, tá? O link do Discord tá sempre aqui embaixo, lá na página Sugerir Notícia, você pode deixar a sua notícia lá. Quem indicou essas notícias de hoje foi o Alan, o Popo Cake, o Ferreira M32, o Ghost Punk, e não é o Dreamer, né? E diversas outras pessoas. Precisa falar que tem diversas outras pessoas, né? Então vamos lá, vamos ver aqui a primeira notícia de hoje. Na eleição, se você ligasse o Lula ao Hamas, o Alexandre de Moraes caçava o seu perfil no Twitter, né? Então lá atrás, né? Um pouco mais de um ano e meio atrás, se você ligasse, se fizesse a ligação entre o Lula e o Hamas, o seu perfil no Twitter era deletado pelo Xandão, né, cara? E hoje o que acontece? Hoje o Lula vai lá, apoia o Hamas, chama o pessoal da Palestina pra plantar árvore, né, cara? É aquela brincadeira toda, né? Pra ver, né? Pra você saber quem que manda realmente no Brasil, é só você saber quem você não pode criticar, né? E nós temos aqui, Israel muda o protocolo e decide fazer reunião com o embaixador brasileiro no Museu do Holocausto, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vem cá, que eu vou te mostrar o que é genocídio pra vocês pararem de falar merda, né? E tá aí, o pessoal lá de Israel levou, né, o embaixador do Brasil lá pro Museu do Holocausto, né? Mostrou, fez a reunião lá, mostrou algumas coisas. Eu achei interessante. Ele deve ter levado uma mijada, cara, mas uma mijada, uma dedada, assim. Ele recebeu um chute na bunda tão grande que deve ter sentido na língua o gosto, né, cara? Porque depois que ele saiu lá de dentro, tem as filmagens do cara saindo lá de dentro, cara, O cara tá, pô, o cara tá que nem quando eu xingo um, quando você xinga um cachorrinho recém-nascido, tá ligado? Vamos olhar aqui, o Monark, obviamente, né, consumido pelo estado da maconha infinita, né? Lula não está errado nesta última polêmica, mas vocês não estão prontos para ter esta conversa, né? Eu acho que isso aqui deveria ser emoldurado, esse tweet do Monark, pra mostrar, pra... Sabe quando você tem aquele... Eu, infelizmente, tive várias pessoas na minha família, usuários de maconha, usuários de crack, pedras, De crack, né? E tudo mais. E temos que mostrar esse tipo de coisa. Fala assim, olha, se vocês usarem drogas, pessoal, é assim que a cabeça de vocês vai ficar, tá? É assim, é desse jeito que a cabeça de vocês vai ficar, né? Então, e nós chegamos ao ponto, nós chegamos ao ponto onde a grande mídia, Onde a grande mídia utilizou esse post do Monark, Depois a gente vai ver no outro fazer o L News, A mídia utilizou esse post do Monark, galera, e botaram ele do lado do Lula. Eles que cancelaram o Monark, por ter feito apologia ao nazismo, Hoje colocam o Monark e o Lula um do lado do outro pra falar, viu? Será que eles vão falar, Monark, pode voltar? Não, não vou mais pegar teu dinheiro do Nubank. E aí tem aqui, né, cara? Eu não vou ler todo o post da Glaze Hoffman aqui, né? Mas eu não deveria nem ter falado esse nome, eu vou cortar na hora que eu for botar o nome no vídeo. Deixa eu até tirar ali, deixa eu até tirar ali, deixa eu até tirar o nomezinho dela, Quando eu for cortar aqui, ó, eu vou cortar assim. E um outro tweet que teve aqui, né, cara? As palavras do presidente Lula sobre o... Cara, resumindo, né? Essa pessoa chamou o pessoal lá de extrema-direita, fascista, aquela brincadeira toda. Essa parte democrática que vocês já conhecem, né? E aqui nós temos o Boulos, né? Que vai ser provavelmente o novo prefeito de São Paulo. E, cara, pessoal with Palestine, né? Então o pessoal está com a Palestina, galera. Olha que lindo, olha que maravilhoso, né? Obviamente, né, o pessoal da esquerda vai estar ligado direto ou indiretamente com grupos terroristas dentro e fora do Brasil, né? Nós temos aqui a Janja também, que fez uma chupação de ovo pro Lula. Ela falou, não, veja bem, entenda, né? Tentou dar uma de Miria Leitão, não vou ler essa porra toda aqui, tá? Mas em resumo, tá falando assim que os judeus são nazistas, tá? Por quê? Porque eles foram caçados pelos nazistas e judeu é assim. É assim que funciona mesmo, tá? Isso que acontece na cabeça dos esquerdistas, né? Rafael Lima está aqui, né? Para quem não conhece a do Ideias Radicais, é de onde eu comprei esta camiseta aqui, tá? Outra reflexão importante. O professor que vai dar aula para o seu filho ou para a sua filha amanhã tem uma altíssima chance de concordar com o que o Lula falou. Mas educar seus filhos por conta própria, no caso, homeschooling, é crime. Durma pensando nisso, né? Se homeschooling já estivesse com um pouco mais para frente, eu particularmente não levaria nenhuma das minhas filhas para a escola nunca mais, tá? A Sâmia Bonfim vem aqui falando da declaração de Lula sobre o genocídio promovido por Israel contra a Palestina foi corajosa e necessária. Netanyahu, primeiro-ministro israelense de extrema direita e agente do apartheid, agora tenta chantagear e ameaçar o governo brasileiro, porque sabe que a posição do Brasil tem peso e repercussão internacional. Cara, não tem repercussão internacional nenhuma, tá? A única coisa que o Brasil serve é para exportar carne e grãos para fora do Brasil. O Brasil é um anão diplomático e nada do que o Brasil falar tem importância, tá ligado? São milhares de mortes, a maioria de mulheres e crianças palestinas com flagrantes de crimes de guerra, incluindo o bombardeiro a hospitais. Galera, essa parada do bombardeiro a hospitais tem vídeo de especialistas mostrando de onde saiu o míssel e aonde caiu e falaram que caiu no hospital e matou 10 mil pessoas no hospital e algo do tipo. Tem os vídeos, cara, se vocês pesquisarem, vai ter os vídeos de pessoas que entendem muito de mapas mostrando da imagem de onde o míssel saiu, onde o míssel caiu e esse míssel, esse aqui especificamente que caiu num hospital, ele saiu lá do território da Palestina, falhou, caiu num hospital e matou meia dúzia, matou algumas, eu não vou falar o número exato porque eu realmente não sei, mas matou algumas pessoas, mas não matou 10 mil, 20 mil, 30 mil, como a mídia palestina tem falado, né? Mais do que nunca o Brasil precisa romper relações com Israel, diplomáticas e econômicas, a Palestina livre, abaixo o apartheid colonialista. É interessante que se o Israel quiser, eles apertam um botão e desativam toda a aeronáutica do Brasil, né? Porque os caças aqui do Brasil usam todos os sistemas de Israel pra operarem, tá? Então, Israel literalmente pode apertar um botão e acabar com todas as defesas do Brasil. Mas, pra explicar isso pra esquerdista, não tem como explicar isso pra esquerdista, né? E aí nós temos aqui mais um post aí, apoiamos o Lula contra Bolsonaro justamente porque acreditamos que Lula, por seu histórico humanista, defenderia todas as minorias. Dentre as minorias estão os judeus. E isso aqui é um post novo agora, ó, dia 18 de fevereiro de 2024. E os judeus pela democracia apoiaram e fizeram campanha política para o Lula, né? É a mesma coisa que um negro fazer campanha pro Ku Klux Klan ou um homossexual fazer campanha aí pra ir morar na Palestina ou até mesmo na Ucrânia, onde também é proibido o casamento homossexual, né? Então a gente vê que tem algumas instituições que elas estão realmente corroídas. Essa aqui me parece uma instituição que está corroída, por quê? Porque nenhum judeu deveria de apoiar a esquerda de forma alguma, né? Ainda mais o Lula quer implementar o socialismo e o comunismo aí pelo mundo, tá? E nós temos aqui uma reportagem que foi desenterrada de 1980 e poucos, uma coisa assim. A Playboy, ó. É uma entrevista do Lula com a Playboy. Alguém mais que você admira? O Lula pausa, olha para as paredes. Mao Tse Tung também lutou por aquilo que achava certo. Lutou para transformar alguma coisa, diz o Lula. E a Playboy pediu, me diga mais. E o Lula? Por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Quer dizer que você admira Adolfo? Infelizmente não tem a resposta aqui. Convenientemente eles cortaram, né? Mas só pelo Lula estar falando de Mao Tse Tung aqui, cara, que só matou mais de 60 milhões de pessoas pela fome, já dá uma boa indicativa, né? O Hitler não dá um dedo da unha do mal, né, cara? Mas fazer o que, né? Esquerdistas pela hipocrisia. Esquerdistas e hipocrisia andam sempre de mãos dadas, tá? Mas eu gostaria de ver até aqui o resto dessa reportagem. Se alguém achar, comenta que a gente lê aí numa próxima ocasião, tá? Novamente, cara, será que isso aqui apenas não foi um erro de semântica dele? Será que nessa época ele não era mais imbecil do que ele é hoje? Não sei. Prefiro também nem comentar mais muito sobre isso, né? O Brasil tem presidente persona não grata pela primeira vez. Nunca antes na história desse país, né? Então o Lula foi considerado uma pessoa não grata, né? Lá pelo governo de Israel, pelas falas dele aí. E depois ele veio falar que essas falas foram propositais, né? Eu não sei o que se ganharia falando alguma coisa desse tipo, mas fazer o que, né, cara? Com o apoio do judiciário, apoio do legislativo, com o apoio que o Lula tem hoje, cara? Se ele jogar um bebê recém-nascido pra cima e dar um chute de voleio e fazer um gol, irmão? Não vai dar nada pra ele, cara. Esquece. O Lula pode fazer o que ele quiser hoje no Brasil. Ó, comparar os judeus com nazistas revela a pulsão secreta do antissemitismo, né? Então tem algumas pessoas aqui falando, né? Algumas pessoas estão batendo, algumas pessoas estão batendo e assoprando, mas tem algumas pessoas começando a ver algumas dessas coisas aí que o Lula tem falado, né? Brasil chama o embaixador de Israel de volta ao Brasil. Brasil se alinhando com ditaduras e grupos terroristas, né? Muita gente viu que o Brasil mandou o embaixador de volta pra entender o que foi passado pra ele de informação, né? E sentar, pensar, acionar o bom senso, pedir desculpas e tentar voltar atrás nessa fala. Mas não, não foi isso. Lula mandou voltar o embaixador porque provavelmente ele vai tirar todo mundo de lá e vai ligar o foda-se pra Israel. O que é um tapa na cara de Israel muito grande, né? E aqui nós temos, né, a Samir Bonfim novamente, né, participando aqui da live. Urgente, o presidente Lula acaba de terminar o retorno para o Brasil do embaixador brasileiro em Israel. Medida importante, o Brasil não compactua com o genocídio e nem aceita chantagem, mais do que nunca. É necessário também romper relações econômicas. Palestina livre abaixa o apartheid colonialista. Cara, é complicado, né, cara? É complicado porque essas pessoas recebem votos, é complicado porque essas pessoas estão em altos cargos de poder, é complicado porque essas pessoas ganham salários nababescos pagos com dinheiro extraído da parte produtiva da sociedade entregue pra eles. É lamentável todas essas coisas, tipo, e eu que sou um cara que... Um cara fez um comentário ontem no meu vídeo falando assim, ah, começou a se importar com judeus só agora, né, pra pegar likes, né? E qualquer pessoa que olhar os meus vídeos aqui, eu tenho 487 lives aqui no canal. Qualquer pessoa que virar membro do canal e olhar essas minhas lives, vai ver que é uma coisa que sempre me trouxe muita... Eu olhei muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. E é uma das coisas que eu sempre desprezei, desde sempre, na verdade, né, foi essa questão dos nazistas, né? Uma coisa que eu sempre desprezei e todo e qualquer ataque dos nazistas a diversos povos que eles consideravam menos importantes ou menos puros ou algo do tipo, eu sempre comentei aqui já há muitos e muitos anos. Não é porque agora o Lula falou mal de Israel que eu tô babando o ovo de Israel ou algo do tipo, falar mal dos nazistas e falar mal da esquerda é sempre foi um dos meus passatempos favoritos. E é uma coisa que eu entendo um pouquinho é poder criticar essa galera aí veementemente, como eu já venho fazendo há muitos e muitos anos, e vou continuar fazendo até o último dia da minha vida, simples assim, tá? S quando eu tô me dando dá pra ela até pra dar lá. Tá?